O que queres ter doenças a ser Amor não faz rádio, não vamos sofrer Vou cantar aqui em São Paulo, levando-te a ser E aí? O que queres ter? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Se não esquece, vou lá para A gente quer que tuas E o que queres ter? Um beijo! Se não esquece, vou lá para A gente quer que tuas Amor O de amor, o de amor, o de verdade Amor, o do faz a gente chorar sofrer Vou cantar aqui só pra você tudo te esquecer Trilonghi, negli, negli, negli Amor, o do faz a gente chorar sofrer Se não me esquecer vou até lá Amor, o do faz a gente chorar sofrer Trilonghi, negli, negli, negli Vou cantar aqui só pra você tudo te esquecer Se não me esquecer vou até lá Amor, o do faz a gente chorar sofrer Não me esquecer vou até lá Hombra, quando a gente chorar sofrer Não me esquecer vou até lá Não me esquecer vou até lá Mas a galera que usava Amor, que mor!